Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse painel especial que a gente está tendo na fábrica dos empreendedores. Você que tem acompanhado a sequência de conteúdos aqui, a gente tem tratado sobre assuntos que envolvem inovação, tecnologia, tudo que tem a ver com o cerne desse evento que é um dos maiores eventos de inovação do mundo, que é a Campus Party. Então, de cara, já quero agradecer o Olímpio pela presença aqui com a gente, a Maria Tereza, obrigado por ter aceito o convite, e o Felipe Lobo também pela presença aqui com a gente, prazerzaço ter vocês aqui nesse painel especial. E tem uma galera acompanhando a gente em casa, e muita gente do Brasil que está acompanhando a gente, eu queria fazer uma rodada inicial de apresentação, eu sei que vocês trouxeram aí um fã-clube, tem uma galera aqui que conhece vocês, mas tem uma turma nova que está entrando no setor, que precisa também conhecer um pouco mais de vocês, então eu queria passar ali a partir do Felipe Lobo. Te apresenta aí, Felipe, pra galera que não te conhece. Valeu, tá todo mundo me ouvindo bem? Sucesso? Maravilha. Boa tarde, pessoal, obrigado por terem vindo, por estarem prestigiando aí a gente. Me chamo Felipe Lobo, tenho 32 anos, graduado em administração, pós-graduado em jogos, mas com uma carreira de 12 anos em design gráfico, migrando pra UXY, por necessidade de aprender e se manter atualizado no mercado, ponto. Mas eu sou acima disso, eu sou um cara que é muito camarada, de quem eu gosto e confio, muito família, muito amigo, e eu acho que é na base desse sentimento que a gente consegue dar propulsão pra comunidade, né? Então, vou compartilhar algo nesse sentido aí. Obrigado. Beleza, Felipe, obrigado mesmo. Maria Tereza, se apresente aí pra galera. A galera tá te ouvindo, né? É meio caótico, meio barulheira total, mas a gente vai se virando. Tô morrendo de medo da minha voz estar saindo estranha, ou até mais baixa, então desculpa qualquer coisa. Meu nome é Maria Tereza, eu trabalho com jogos formalmente, vamos dizer assim, né? Há seis anos, há dez anos aí com estudo, ajudando a galera indie, tentando encontrar outros meios do pessoal conseguir se sustentar sem precisar de aporte direto, de empresa grande. E, bem, eu tô aqui em Manaus, dessa última vez, há três anos, tô adorando, tava morrendo de saudade daqui. E tem coisas que só aqui te proporcionam, então a gente vai chegar nessa parte da conversa daqui a pouco. Obrigadão. Beleza, bem-vinda, querida. E tamo aqui com o Olímpio Neto. Olímpio, eu queria que você se apresentasse pra tua mãe, pra galera que não te conhece aí. Beleza, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Olímpio, eu lidero uma empresa chamada Petit Fabric, tenho outros sócios lá também. A gente começou essa empresa há muitos anos atrás, aqui no bairro do Coroado, fazendo basicamente animação inicialmente, pra propaganda, e depois foi expandindo as possibilidades da animação. Em 2008 a gente fez um primeiro jogo de PC, na época, com o Instituto de Tecnologia aqui em Manaus. E aí são muitos e muitos anos fazendo muita coisa. Mais recentemente a gente lançou um jogo ano passado chamado Cucos Lost Pets. A gente lançou pra Switch, Playstation, Xbox, Steam. E a gente tá nessa BGS ao mesmo tempo, né? Tá tendo a BGS lá em São Paulo. E a gente tá anunciando lá dentro do stand da Nintendo esse ano o Trolls, o novo jogo do Trolls, que foi feito aqui em Manaus também pela gente. Prazer, espero que a gente possa trocar umas ideias hoje aí. Bom, a gente tem aqui uma sequência de conversas, de perguntas, vocês podem sugerir também questionamentos. Mas a ideia agora desse painel tá no sentido da gente fazer um rápido overview sobre o que a gente já conquistou a nível de produções locais, a nível de desenvolvimento, a partir não de pessoas que estão fora do setor, a partir não de instituições ou de consultores, mas de quem vive mesmo a coisa, que tem o CNPJ, que tem gente por trás, que tem folha de pagamento e por aí vai. E eu queria começar essa nossa primeira rodada e aproveitar a Maria que já tá ali com o microfone na mão, pra que você, Maria, fale um pouco sobre como é que você tem enxergado esse nosso momento atual do game amazonense e falasse um pouco dos desafios que você, na sua empresa, você no seu dia a dia como empreendedora, tem encarado pra continuar tocando os teus trabalhos no estúdio envolvendo a área de games. Não, beleza. Uma coisa que toda empresa, assim que começa, que nem a empresa ainda, só um grupo de desenvolvimento, né, tá, mas eu ainda não tenho dinheiro, como é que eu vou manter a minha equipe junta pra que as coisas saiam de fato? Porque até você ter um dinheiro no seu caixa pra poder ter uma folha de pagamento certinha e não só divisão do pingadinho que entra, corre o risco da sua equipe ter que fazer outras coisas, arranjar outro emprego e nisso não tem mais galera dedicada. E se não tem dia dedicada, quando que a gente vai conseguir entregar o jogo? Então, é toda uma correria, uma corrida contra o tempo de quem tá um pouco, não acima, mas de quem, de certa forma, que tá dando a cara a tapa pra conseguir negócio, pra entrar esse dinheiro, é uma correria insana, até pra gente conseguir investidores que não são de jogos, já que pro pessoal de jogo, a gente precisa de um jogo pra você conseguir entrar. Mas se você não tem ainda nem isso, quem que você pode ir atrás? A gente deu, nós demos, né, muita sorte de, quando a gente resolveu começar, já vir o edital Paulo Gustavo, com uma linha só pra jogos, então, como eu já tinha feito editais e ajudado o pessoal, que eu morei um tempo em Brasília, e eles têm muito isso no DNA deles, né, de participar de edital, tudo certinho, como é que funciona. Então, eu dei muita sorte de ter feito isso lá, e com o que eu aprendi, trazer isso pra Flame, trazer isso pra outras equipes que procuraram ajuda pra saber como é que funciona. Então, o primeiro passo é ver, no governo, se tem algum esquema, alguma coisa que você possa captar. Não conseguiu? Aproveita, porque aqui no Amazonas, principalmente no distrito, a gente tá do lado do distrito, e vocês têm uma cadeia cultural muito grande também. Na pior das hipóteses, não conseguiu edital, não conseguiu um investidor, corre atrás da indústria, sempre tem alguém que vai querer fazer alguma coisa que mostre a marca dele. Aí você já usa o dinheiro daquele cara, pra você conseguir se destacar. Evento, o passo a passo, por exemplo. Se alguém, alguma empresa de jogo, tivesse falado, ó, eu coloco o passo a passo dentro do meu jogo, ou eu faço um jogo do passo a passo, o governo ia adorar, ia falar, tá, quanto que você quer pelo projeto? Quero até tal dia. Claro, você precisa montar um projeto sobre isso, sim, mas é fácil você conseguir chamar atenção, porque jogo é uma pauta muito alta. Claro que depois você tem que dar conta de entregar, né? Não adianta só você conseguir pegar o aporte. Mas são possibilidades e oportunidades que só quem tá aqui na região consegue pegar. Então, é mais dar a cara tapa, qualquer oportunidade é oportunidade, achou um problema? Pensa, como é que eu posso me beneficiar pra que vire uma possibilidade, uma oportunidade? E monetize em cima disso. Sim, sim, entendi. E aí, em cima disso que você falou, a partir de identificação de oportunidades, a gente consegue visualizar como um empreendedor especial amazonense acaba tendo que ligar o modo civil anos 30 pra conseguir tocar o barco, né? E eu queria que o Felipe Lobo comentasse um pouco sobre essa condição, né, Felipe? Que nem sempre a gente tem editais disponíveis, né? E como é que o estúdio fica de pé por mais tempo sem esses incentivos? Tu que é um cara, a partir da Flame Seed e outras iniciativas, consegue se manter aqui por tantos e tantos anos. Queria que tu contasse um pouco sobre isso. Tá, vou contar a versão curta, pra não cansar a galera. 2017 a 2019, quase 2020, a Flame Seed já existia. Fechamos. A equipe se diluiu. Aí, virei designer de UXY, depois saí e aí entrei pro estúdio de jogos. Só saí porque era pro estúdio de jogos. Pra realizar meu sonho e ter a experiência que eu queria ter, né? Aí o estúdio demitiu boa parte do time de Manaus. Praticamente focou as atividades todas em São Paulo. Aí, ô, beleza. Turma, seguinte, tá chegando a edital da Paulo Gustavo. Conheço o pessoal do Matapi, lá do Carlos Barbosa e tal. Bora botar pra cima, bora ensinar eles como avaliar a edital. A Maria Tereza manja muito mais de edital do que eu. Então, também é muito disso, de quem é o testa de ferro do time. Ter a humildade de se cercar de quem é melhor do que ele. Porque todo mundo no meu time é melhor do que eu na sua área. E meio que coloquei algumas pessoas debaixo de dados e falei, bora. Não vai ser fácil, vai ser chato, vai ser cansativo, vai ser estressante. Mas se a gente for pra cima, a gente consegue. E aí, deu a luz, a bênção de ter muitos parceiros bons e disponíveis nesse pós-pandemia. Então, Olímpio tava aqui em Manaus. Denis lá no Sebrae Lab, a gente retomou o contato. Marivaldo Albuquerque apareceu do nada de novo. Ele tinha sido meu chefe no passado. E, ô, tu tá com o negócio? Bora conversar? E aí, nessa brincadeira, conheci o seu Otávio. Salve, seu Otávio. Boa tarde. Pessoa humilde pra caramba, ajudou a gente pra caramba no modelo de negócio. Então, assim, primeiro passo, não tem medo de colocar a cara no sol. Segundo passo, saber do que você tá falando. Por exemplo, a primeira flemicídia falava, ah, a gente quer valorizar a cultura do norte. Ninguém tá nem aí pra isso. Você tem um produto, você precisa de lucro, você precisa atender demanda de mercado. Harry Potter não sai por aí dizendo que vende Londres pro mundo. Mas Londres tá até na roupa que eles vestem. Então, é nesse esquema que a gente tem que trabalhar, a nível de produto. Mas, como a gente ainda tá na guerra, tá na correria, tá correndo atrás, é muito de maturidade, tempo de resposta, time coeso, boa liderança, modéstia à parte. Eu, Maria Tereza, somos bons líderes, porque a gente já comeu o pão que o diabo amassou. Ela em Brasília e eu aqui em Manaus também. Preferencialmente uma liderança calejada, se possível. E eu acho que esse é um bom caminho, um bom primeiro momento pra seguir. Tem muito mais coisa, mas eu vou passar a palavra de volta, tá? Não, legal, excelente. E aí, já passando aqui pro Olimpio, passa o microfone aqui pro Olimpio. E assim, Olimpio, a gente percebe que a gente tem um... Eu não sei se a gente chamaria de ecossistema na área de games, de estúdios, que tá ainda num crescimento, precisando de muito mais incentivo e empurrões, mas vocês são, posso dizer assim, os sobreviventes, de fases bem complicadas em que vocês mesmos tiveram que se virar, né? Tu poderia contar um pouco sobre a própria Petit Fabric, pra gente entender como é que ela chegou até aqui, com os próprios braços e esse processo de desenvolvimento pra vocês hoje se tornarem um dos principais estúdios do norte do Brasil? Bem, vou tentar misturar aqui um pouco os assuntos, as histórias, mas o meu entendimento é que a gente tem estúdios de games aqui no Amazonas, tá surgindo isso aí, tem iniciativas de games, mas isso eu não considero ainda nem que a gente tenha uma indústria de games. A gente sequer... A gente nem parece ainda que tem uma indústria de games. E isso, e a indústria de games, ela não acontece à toa, né? Por que a gente tem um distrito industrial aqui em Manaus? Eu tava conversando agora há pouco com um amigo, né? Se você é dono de uma indústria, você fabrica placa de computador. Por que que eu monta... Se eu cheguei hoje no planeta Terra, eu poderia até escolher Manaus e dizer, ah, cara, vou montar em Manaus, porque eu economizo imposto, tem esse benefício, tem aquele outro e tal, vai sair... É benéfico pra minha indústria estar em Manaus. Se eu quiser montar um mercadinho, é fácil eu responder. Manaus é uma cidade riquíssima, movimenta muito dinheiro, então eu quero montar em Manaus por causa disso. Mas um estúdio de games não tem uma razão pra gente montar em Manaus. Essa é a verdade. A gente tem que ter pessoas que querem desenvolver games, pessoas que desenvolvem games, mas o ambiente é completamente inóspito pra isso. É difícil pra isso. Eu obrigado o Sebrae por dar uma oportunidade da gente estar discutindo um assunto que é uma das iniciativas que precisa ter pra que a gente tenha uma indústria de games. Mas o que eu digo é, a história da minha empresa, ela surgiu a revelia, a revelia do Amazonas. Do que é empreender no Amazonas na nossa área. Pode ser que alguém diga, ah, não, na minha área é ótima. Pode ser. Mas na nossa área, cara, assim, você existe e você persiste e você não desiste e você vai. E, então, eu diria assim, pra tentar dar uma resposta num assunto que demoraria mais de uma hora pra gente falar só sobre ele, eu sei que a gente já tem menos de 15 minutos, eu diria o seguinte, tem que juntar o que eles falaram aqui, de juntar pessoas que... Primeiro, as pessoas têm que saber que dá pra fazer um estúdio de game. As pessoas nem sabem disso. Nas escolas, eles nem sabem disso. Eles sabem que dá pra jogar Free Fire, mas eles não sabem que daria pra fazer o Free Fire. Eles não sabem disso. E não tem ninguém dizendo isso pra eles, porque é melhor ensinar eles a parafusar a placa e ir pro distrito. Ninguém diz pra eles que daria pra ganhar em dólar trabalhando, fazendo game. Então, a primeira coisa seria dizer isso. Depois, essas pessoas têm que se juntar com esses perfis complementares, escolher um projeto. Normalmente surge um estúdio, normalmente surge em torno de um game ou de um serviço. normalmente surge em torno dessas duas coisas. Pintou um serviço ou pintou um game? Bora fazer? E aí você vai fazendo, né? E eu diria, principalmente, tentar olhar pra fora, conhecer pessoas, com muita dificuldade, mas ir num evento como esse também fora de Manaus, nas feiras de game, e isso vai abrindo muito horizonte. De alguma forma, eu acho que isso tudo contribui pra existência de um estúdio, de um estúdio de games aqui no Amazonas. Legal, legal, excelente. E aí, passando aqui pra Maria, eu concordo demais contigo, no sentido de que poderia haver muito mais incentivo, né? Poderia ter uma união mais coletiva de instituições que tratam sobre o assunto pra gerar um incentivo maior pra que esse processo de indústria, de fato, exploda. E aí, a gente realmente, como o Olímpio falou, a gente tá com um time curto aqui, as conversas são bem relâmpago. Mas eu não posso deixar de fazer uma rodada sobre o que nós podemos ser. Falamos um pouco sobre como é que a gente chegou até aqui. Mas eu queria entender, a partir do olhar de vocês, principalmente da realidade de vocês que estão sempre girando em outros ambientes, o Olímpio, muito fortemente, no ambiente internacional, eu queria que vocês nos falassem o que que, de fato, nós podemos ser como indústria. O que que vocês estão visualizando a nível de inovação, a interação agora da inteligência generativa, artificial, avançando fortemente no sentido de, ora, auxiliar com mais mão de obra digital, ora, possibilidades assustadoras de substituição de mão de obra física de pessoas. Como é que vocês visualizam o futuro de novos estúdios a partir do que vocês estão enxergando em outros ambientes além do Amazonas, Maria? Tá. Dentro da galera indie, acaba que a inteligência artificial, ela apoia. Porque a gente ainda não vai gastar agora dinheiro para ter a inteligência artificial realmente funcionando dentro do jogo, sem precisar de alguém aprontando tudo. Então, meio que ele vira um facilitador para a gente gastar menos tempo no processo e aí, dali, daquela metade em diante, o profissional que é especializado naquela área melhora o produto. Mas, conforme a gente vai subindo, pega uma empresa maior, pega um triple A da vida, uma empresa que consegue fazer um triple A, aí começam, as chances são maiores de você colocar, por exemplo, fazer a sua própria inteligência artificial para que ele já faça os códigos todos do jeito que você colocar no prompt para que ele crie. Então, é muito da parte da ética, vamos dizer assim, do pessoal, da diretoria para não deixar isso acontecer. Porque, querendo ou não, o jogo, ele mexe com criativo. Deixar ele só, 70%, só com a IA para que seja feito, para de ser uma peça única. o motivo pelo qual todo mundo aqui joga, sabe? Passa a ser só, sei lá, mais uma animação do sábado à tarde do SBT, sabe? Aquela coisinha de sempre, o mais do mesmo. Ninguém aqui vai querer, só porque é mais barato, comprar uma versão paralela de CS e acabar tendo um joguinho chato que você só atira no alvo X. Não cabe, sabe? A gente já compra coisas, e a gente está disposto a comprar coisas para ter outras e novas experiências. E isso com a IA, você acaba perdendo essa sensação de coisas novas, de diversão, acaba caindo em situações que não são tão desejáveis para quem gosta de jogar. Não só quem gosta de desenvolver, para quem gosta de jogar. É a minha visão. Mas eu considero ela muito importante para ajudar a gente a diminuir o tempo de desenvolvimento. Entendi, entendi. Interessante, gostei. E aí, Felipe, trazendo, ainda nessa vertente do que podemos ser a nível de tecnologia, a nível de uso de inteligência que possa impulsionar a produção cada vez mais, eu queria que você adicionasse um pouco sobre a situação de nós estarmos aqui. Comendo fumaça, é verdade? Aqui num forno absurdamente louco, mas estamos aqui na Amazônia. você enxerga que a gente tem algumas situações de vantagem positiva no que se refere à peculiaridade de estarmos no meio da Amazônia, com o nosso olhar muito dentro da floresta, muito dentro do nosso jeito de ser? A gente tem algumas vantagens positivas para desenvolver novas situações em futuros novos jogos ou até mesmo na criação de novos estúdios, por exemplo? Você me pegou agora, mas bora lá. Só a título de informação, eu já vi essa guria fazer localização para 10 linguagens e passar na avaliação de 3 em questão de uma hora. Localização para quem não sabe, basicamente, fazer a piada do brasileiro ter graça em coreano, por exemplo. Está bem localizada para lá. No final, o pessoal vai fazer fio aqui para pegar o contato, hein? Você é que manda aí. Então, é... Posso levantar? Eu penso melhor em pé, tá? Descença. Fica à vontade, meu irmão. A gente está na Amazônia, beleza. Alguém aqui já ouviu falar de Barro Bali? Alguém já assistiu um filme com esse nome, Barro Bali? Netflix? Não? Não sabem o que estão perdendo. Vocês estão perdendo o Senhor dos Anéis Indiano, praticamente. É uma das obras que mais faturou no Netflix e ainda está faturando. Meu sogro já assistiu umas 20 vezes. Quando a gente deixa de olhar com cara de cachorro rapidão para o que a gente tem aqui, quando a gente entende que o que a gente tem aqui é o que o mundo inteiro quer, mas quando a gente para de falar poxa, ninguém valoriza, poxa, e silencia, e olha para dentro, e medita, não estou falando de meditação holística, mas medita do tipo, cara, como é que eu posso fazer isso ficar foda? Como é que eu posso fazer o pessoal pagar até o que não tem para ir na primeira sessão da adaptação desse jogo que é adaptado do livro, que é adaptado do quadrinho, né? Como? E outra coisa, tem uma coisa que o mestre Olimpo fala, eu digo que ele é mestre porque ele é conselheiro da Flamicídia. Humildade, honestidade e responsabilidade são três valores que eu aprendi na minha vida e o principal é pedir ajuda de quem sabe. Ele fala o seguinte, quando você, até me arrepio, quando você, quando você dá um emprego no distrito para alguém, bacana, o cara vai receber seu salário digno, honesto, vou estar com a cesta básica para casa. Lindo? Nenhum demérito nisso, trabalhei no distrito há muito tempo. Mas quando você coloca alguém para trabalhar com criatividade, quando você diz para o jovem que se lasca todo dia saindo cinco, seis da manhã sem saber se volta vivo para casa, tendo que pegar dois, três ônibus, trabalhar, ser humilhado, ir para a faculdade, voltar da faculdade, sabe lá Deus, se vivo ou morto, se roubado ou inteiro, quando você diz para ele, cara, tu pode ganhar dez mil por mês só para pirar, mas tu vai ter que se dedicar, vai ter que ser responsável, vai ter que ser maduro, vai ter que ser honesto, topa? Tem um monte de gente que está aqui nesse evento só querendo escutar isso. e aí, Denis, desculpa, eu estou terminando já, prometo, um minutinho só. Não é só a questão da capacitação, é a questão da perspectiva e quem tem que dar perspectiva é quem tem poder, é quem tem poder para dizer que mais coisas vão funcionar, que mais regra do jogo vai funcionar. Eu estou falando desse jeito porque esse sofrimento da fumaça acontece todo ano nesse período do ano no interior. Eu trabalhei sete anos com meio ambiente e chegou na casa grande, chegou na província, agora a gente está sentindo. porrada, né? Então assim, pensem nisso. Tudo começa na perspectiva, tudo começa na base, aí a gente pode pensar em IA, robótica, um monte de outra coisa. Robótica, beleza, para o distrito funciona bem, IA talvez também, mas para fazer isso daqui virar produto não precisa. Acabei, desculpa aí. Palmas, palmas para o Lobo, é isso mesmo, cara. Tem razão, tem muito a ser feito e assim, a gente precisa ser incisivo em alguns momentos, né? E eu acho que essa indústria tem tudo para ser uma indústria de potência na região norte a partir do consenso de que se a gente ajustar as arestas, principalmente de quem tem poder, eu estou falando de instituições que podem fazer isso, a gente consegue avançar bem mais. E aí queria que passasse aqui para o Olímpio, a gente já tem ali com a bandeira vermelha ali de tempo esgotado, mas Olímpio, indo claro e direto, o que mais podemos ser a nível de indústria de games aqui na tua visão? Bem, pessoal, agora eu vou bloquear o lado do tempo ali para poder terminar de falar, né? Vamos aqui, vamos falar. Gente, é o seguinte, olha, você com muita dificuldade você deve contar na palma de uma mão como estúdios mesmo, CNPJs de games no Amazonas. Talvez, dê-me uma palma de uma mão. E se eu estiver me esquecendo de alguém, me desculpe. Mas, agora em agosto, eu visitei a Finlândia com uma comitiva de empresas de games brasileiras para conhecer a indústria de games da Finlândia. Lá tem uma indústria de games. A Finlândia tem 5 milhões de habitantes. A Finlândia, o país, tem 5 milhões de habitantes. O Amazonas tem quantos milhões de habitantes? Pouco mais de 4. Uns 4 milhões, mais ou menos. A Finlândia tem 5. Um país tem 5. Na Finlândia, tem 232 estúdios de games. 232 estúdios de games na Finlândia. Lá eles têm uma indústria. Só que a indústria é criada através de políticas públicas. É o que o Lúbo acabou de falar que perspectiva. Se a pessoa não tem perspectiva, ela não vai tomar iniciativa própria. Esse é um lado. O outro lado é cadê os nossos líderes? Cadê os secretários de tecnologia? É legal fazer um evento desse. Mas não tem ninguém discutindo isso a sério. Não tem ninguém discutindo isso a sério. Eu estou nessa indústria há muitos anos. Passa ano e vem outro ano. Você não vê um político ao Amazonas discutindo. discutindo esse assunto. Ah, eu vou empolhar a indústria de games. Eu vou fazer um campeonato de CS. Isso é mercado de games. Isso não é indústria de games. A indústria de games é a que fabrica jogos. Não é a que consome jogos. A gente faz parte do mercado de games. Mas a indústria de games que emprega as pessoas que poderiam empregar os amazonenses é muito bonito falar o Amazonas precisa de uma matriz econômica. O Amazonas precisa de matriz econômica. Aí fica dizendo vamos fazer o turismo. É legal o turismo. É ótimo. É maravilhoso. Mas ninguém discute a indústria de games que sozinha fatura mais que música e cinema no mundo inteiro. Um faturamento de meu mavaldo favorito para dar um exemplo de filme é maior do que o orçamento para cuidar de Manaus um ano inteiro. Por que a gente não tem uma empresa dessa aqui em Manaus? Uma, duas, três, dez, quinze porque precisa de poder público que leve a sério isso como uma indústria. Não como uma coisa bonita de se falar moderna, jovem, legal, games, tal. Isso aqui é conversa fiada. Política pública cria ambiente favorável. Ambiente favorável com a educação dá perspectiva. Aí o jovem tem perspectiva o ambiente é favorável a gente sai de dois estúdios três para 15 para 20 para 30 para 50 para 100 estúdios por que não? E emprega essas pessoas com outro nível de emprego com outro nível de vivência com uma perspectiva totalmente diferente e aí causa um impacto gigantesco. Essa é a economia criativa que a gente deveria discutir a sério aqui no Amazonas e não o que a gente discute normalmente que é mais confortável menos desgastante do que isso que a gente está fazendo aqui. Obrigado. É isso, concordo totalmente com você. A gente precisa abrir o olhar no sentido de fazer com que aqueles que têm realmente a condição de estimular com que essa indústria avance de fato façam alguma coisa. Então, concordo completamente com você. Pessoal, a gente chegou ao fim desse painel. Eu sei que já tem gente ali querendo fazer algum tipo de questionamento de perguntas, a gente não tem mais tempo, mas eu quero agradecer. Estão me sinalizando ali que tenho condição de fazer uma pergunta, então é possível? Uma pergunta só, quem tem uma pergunta levanta a mão para fazer e a gente vai dar essa chance para você, beleza? Vamos dizer, eu sei que gera muita curiosidade na plateia, ou se for rápido, talvez duas, depende do tempo de resposta de vocês, dá para a gente encaixar. quem está querendo empreender com os jogos, começar o seu mercado aqui? Olá, parabéns, Lobo, Maria, e assim, eu me sinto orgulhosa e representada por ter uma mulher dentro dessa perspectiva. E eu trabalho com educação, então um conselho, uma orientação que você dá para que a gente possa incluir a gamificação para as mulheres na educação, para que elas possam sonhar e quebrar as barreiras. entendi, depende, porque a gamificação ela é muito mais fácil do adulto de hoje que não tem tanta proximidade com o jogo de aprender coisas para se melhorar, se aprofundar em alguma coisa. Agora, a sua pergunta, eu não sei se eu entendi direito, desculpa, mas agora, se a sua pergunta é sobre como mostrar para até outras mulheres elas entenderem que isso é um mercado? Ah, tá. Primeiro, o jogo faz muito tempo, graças a Deus, ninguém mais acredita que jogo é só coisa de menino. Até porque tem muitas áreas que mulheres têm alguma facilidade a mais, por exemplo, organização, a parte da produção de jogo para garantir que ele vai sair, verificar a documentação até para ver se a gente consegue vender coisas. Acho que o principal é explicar o que precisa para um jogo sair. Porque, por exemplo, se tem um arquiteto aqui no meio e ele quer fazer jogo, eu, você não precisa fazer um curso para aprender a fazer jogo, eu preciso de alguém que faça uns cenários dentro do meu jogo baseado na Amazônia. Você é arquiteto, você sabe fazer, cola, vem, que aí o que você fizer para mim em 3D eu coloco no meu jogo. Galera de fotografia, o pessoal da fotografia entende sobre enquadramento, sabe como fazer as coisas. Eu super preciso de alguém assim para eu conseguir colocar isso no jogo também. É o melhor set. Então, cada área tem a sua coisa que ajuda o pessoal de jogos. É um ótimo ponto de partida. Não é só o jogar, que nem o Olimpo falou, não é só algumas áreas básicas como arte e programação tem muitas outras coisas por trás. Então, mostrar para a galera que são muitas outras coisas que são necessárias. Maravilha. Temos mais alguma pergunta? Além do outro lado? Boa. Opa, tudo bem? Boa tarde, no caso. Eu queria perguntar para quem está entrando nesse processo de virar game dev, de estar interessado nisso, o que ele deve estudar e atuar para poder começar. Eu tenho uma experiência em design de Sprite, já trabalhei para poder entregar Sprite para um jogo, mas eu queria me introduzir nesse cenário de desenvolver um jogo no caso, de começar pelo menos. E como a gente não tem muito estúdio para cá, eu queria saber o que eu devia fazer para começar do zero pelo menos sozinho para ter o conhecimento pelo menos. você quer saber como você poderia é que está ruim a gente te ouvir aqui, mas você quer saber como você poderia fazer para entrar, para começar do zero? Você já tem uma experiência de dev, de design, né? Cara, é assim, não tem uma fórmula certa para começar. A Maria, né? Acabei de dar um exemplo aqui muito interessante, que é muitos times de game que eu conheço começaram basicamente juntando talentos complementares. Então, você é um designer, mas às vezes você conhece alguém que pode fazer a parte débil, vocês vão juntando com alguém que faz uma modelagem e tal. Então, uma das formas é procurar gente que possa complementar o teu talento, né? Outra forma é você também aprender e expandir o teu conhecimento, né? Hoje em dia é muito mais fácil porque a quantidade de conteúdo disponível de graça online é gigantesca, né? Então, se você estiver pensando assim, eu diria uma coisa, um conselho geral que eu dou para alguém que quer trabalhar com game dev seria, cara, aprende inglês, isso te ajuda demais, te ajuda com documentação, te ajuda a conseguir um emprego, te ajuda a entender os softwares, porque a maioria deles estão em inglês, Então, essa é uma coisa importante. e se você tem algum talento, procura entrar, talvez, primeiro começa numa empresa com esse talento, tirando, a minha empresa já não é mais uma empresa pequenininha, mas está longe de ser uma empresa grandona. E na minha empresa é muito comum, o cara entra como, sei lá, designer, daqui a pouco ele virou game designer, daqui a pouco ele, cara, virou um producer de game, porque o cara está ali dentro e numa empresa pequena, você vai usando o teu talento, vai trocando de papéis e até você se encontrar, então às vezes você só precisa de uma chance para entrar muitas vezes, entendeu? Então, pega alguma coisa que você é bom, se você estiver procurando um emprego no caso, se você quiser começar mesmo como empreendedor, eu te aconselharia a juntar com outras pessoas, mas se você quer entrar, fica bom em uma coisa e entra, lá dentro outras oportunidades podem surgir e você vai descobrir outras coisas que você gosta de fazer. E aprende inglês, cara. Essa dica aí é importantíssima. Pessoal, eu estou com o tempo estourado, salve de palmas, salve de palmas. Eu estou com o tempo estourado, mas eu sei que daqui a pouquinho vai vir uma galera atrás de vocês querendo contato, tá? E eu quero fazer uma rodada só para quem tiver interesse em saber mais de vocês. Procura onde? No Insta, no LinkedIn, acha vocês aonde? O meu é Tudo Junto, Lobo das Histórias, minúsculo. Instagram e LinkedIn é onde eu posto mais, o resto pode ignorar, tá bom? Lobo das Histórias. É, porque tem os motivos aí. Mas é, e aí no LinkedIn, a gente só tem página da Flame no LinkedIn, tá? E no Instagram vai ser Flameseed Productions, no LinkedIn Flameseed Productions, tudo junto. E o meu é Lobo das Histórias, arroba Lobo das Histórias. Beleza, beleza, Lúcia? O meu no LinkedIn é Maria T.F. Fernandes, que é o meu nome, né? Maria Tereza Ponte Fernandes, só que fica muito grande. Então, Maria T.F. Fernandes, e no Instagram é M de Maria, A de Amor, H de História, número 4, T de Tatu. Aí a gente responde tudo lá. E qualquer coisa, tem dúvidas sobre desenvolvimento de jogos, procura no Instagram pelo pessoal da AGD, que é a associação que está começando a ser formada direitinho aqui no Amazonas, para jogo, e lá já está todo mundo junto, a gente consegue ajudar melhor por lá. Repete aí, a associação? É a associação de desenvolvedores de jogos da Amazônia. A gente está começando a montar a comunidade, não tem ainda a CNPJ nem nada, ainda é mais um grupão de amigos. Mas é a AGD, de gato, D de, meu Deus, de dadinho, pronto. Beleza, Maria, obrigado. Olimpio? Bem, pessoal, Olimpio Neto, igual está escrito aqui, no Instagram, e no LinkedIn. Normalmente, eu estou sempre no LinkedIn, quem quiser me adicionar lá, tá bom? Olimpio Neto. E a Petit Fabrique, Petit, como se fosse em francês, Fabrique com K, mudo no final, está no Instagram também, está no LinkedIn, procura lá. E obrigado ao Sebrae, porque um dia desses, eu era um cara de 16 anos, lá no Coroado, fazendo como vender mais e melhor. E hoje eu estou aqui falando, então eu estou feliz, obrigado. Legal, obrigado mesmo. Obrigado, meninos, obrigado, Lobo, Marinha, Olimpio, nós somos admiradores de vocês, porque vocês são guerreiros nessas áreas, nessa área em específico. Nosso muito obrigado mesmo. Obrigado, plateia, até a próxima, gente. Valeu.